Nas horas vagas, o engenheiro eletricista Fábio Dequique pratica o CrossFit, modalidade que vem crescendo em Poços de Caldas. E o hobby de Fábio acabou trazendo a conquista da segunda colocação do torneio WOD Experience, resultado que agradou em muito o atleta. E conquistar o segundo lugar não foi nada fácil, já que ele disputou a categoria Elite. Esse campeonato tiveram três categorias, uma categoria Scale, que é a categoria pré-iniciante, uma que eles chamam de RX, que são para os atletas avançados, e essa categoria Elite que eu participei, eles convidaram os atletas 15 melhores do ranking nacional. Até o momento eu estava em quinto no ranking, então fui convidado e foi um evento super bom, eu consegui ganhar. A segunda colocação, eu não falo ganhar, mas eu consegui essa segunda posição na competição. A maioria das pessoas pratica o CrossFit procurando qualidade de vida. E com o Fábio não foi diferente. O CrossFit eu pratico há praticamente dois anos e meio. Eu fui o primeiro aluno que cheguei aqui em Poços. O CAE chegou aqui em Poços, ainda não tinha boxe, ele divulgou na internet que estava trazendo a modalidade, eu fui meio curioso, quis conhecer. A gente começou treinando no Parque Municipal, eu fui o primeiro aluno e não desisti, estou aí até hoje, batalhando. O professor Carlos Eduardo revela que não está surpreso com o resultado, já que Fábio é um aluno dedicado. E para quem não conhece o esporte, o professor explica. São movimentos que a princípio parecem difíceis, mas cada aluno realiza o treino de acordo com os seus limites. O CrossFit é um esporte diferente do que o convencional que conta por aí, ele é um esporte bem dinâmico. A gente procura não trabalhar nenhuma capacidade em específico, a gente trabalha o atleta e o aluno como um todo. Quem também pratica a modalidade esportiva é Gabriel Silva. Ele conheceu o CrossFit há dois anos e pratica com o objetivo de ganhar qualidade de vida. A qualidade de vida eu acho que é o que todo mundo busca aqui no CrossFit, né? Porque é um esporte que abrange várias áreas do organismo para a gente estar trabalhando, entendeu? Então, pela qualidade de vida, bem-estar, lazer, de reunir com a galera, ter uma energia positiva aqui dentro, que a gente sabe que tudo isso aqui é verdadeiro que a gente está praticando.